Jogo play, assim, eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Bora balançar, assim, a mão para a noite é pesadinha, assim Quebrando suíte, vem comigo assim Hoje há bastante que nós tá ficando, e o coitado não percebe Uma mulher assim como você, não é qualquer um que merece E quando a gente tá reclamando, ele liga, parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha, te deu uma chupadinha, você arrepia E eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Jogo play, assim, eu vou deixar você ir embora, mas com minha marca no seu pescoço A galera do Brasil Vamos lá, vamos lá A galera das rádios Sucesso Jogo play, julho 2019 Pra galera do YouTube não paredão, hein Pisa de envolvente Uh, sim Tá complicado Eu fico imaginando por que não dá certo A distância impede a gente de estar perto Tudo que eu mais quero é ter você comigo Uh, já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem me despediu E me trocou por amor inventado Olha, não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede que te amam Não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede que te amam Já faz dez anos que você saiu Nem me disse adeus e nem me despediu Me trocou por amor inventado Não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede que te amamou Não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede mais uma vez Olha, não tenho carro, não tenho dinheiro Não sou o fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia na parede que te amamou Sucesso Ô seu fã é doido Pra galera do tubo e não pare não aí Oi tá, agora que eu ouvi o divulgações Divulga aí, you play, julho 2019 Música nova pra galera baixar assim ó E galante a dor e bom de papo chegando nela Não demoro muito, a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas não, Dante, não passe de um peão Só tem um carro velho em um coração E nos meus beijos quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Ô piripiri, piripiri, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho uma caminhonete Ô piripiri, piripiri, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho uma caminhonete Música nova pra galera baixar hein Disponível aí no palquinho IP3 Tuamusica.com E nas plataformas digitais Vem comigo sim, Paula Guilherme Sucesso Alô, é me chico bonito O galante, a doi, bom de papo Chegando nela Não demoro muito, a gente ficou Falei que era empresário de uma luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas não, Dante, não passe de um peão Só tem um carro velho em um coração E nos meus beijos quente ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Vai! Oh piripiri, piripiri, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho uma caminhonete Oh piripiri, piripiri, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriquete Eu só tenho amor, não tenho uma caminhonete Mais uma vez! Oh piripiri, piripiri, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Oh piripiri, piripiri, piriquete Só tem um amor, não tem uma caminhonete O Piri, 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 Piriguete Sucesso! O Piri, 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 Piriguete Só tem um amor, não tem uma caminhonete Avisa o locutor, fala que tô solteirinho Divulga o pegador, estuda no contatinho Fala que não quero amor, quero coisa gostosinha As minas fazem filho, que hoje eu vou pegar tudinho Sucesso! Assim! Não vou mais me apaixonar, não é conversa não Antes eu quis sofrer, mas me deu meu coração Porque cansei de perder o momento de curtição Que vale mais que o amor, vale mais que o melhor Não entendeu ainda agora, tu que vai sofrer Cansei de me limitar, agora quer é viver Avisa o locutor, fala que tô solteirinho Divulga o pegador, estuda no contatinho Fala que não quero amor, quero coisa gostosinha As minas fazem filho, que hoje eu vou pegar tudinho Avisa o locutor, fala que tô solteirinho Divulga o pegador, estuda no contatinho Fala que não quero amor, quero coisa gostosinha As minas fazem filho, que hoje eu vou pegar tudinho Sucesso papai! Viu pra aí mais uma vez? Assim! A galera de Condeu, abraços! Bahia! Não vou mais me achar, não, não é conversa ou não Antes eu quis sofrer, mas me deu meu coração Porque cansei de perder o momento de curtição Que vale mais que o amor, vale mais que o melhor Não entendeu ainda agora, tu que vai sofrer Cansei de me limitar, agora quer é viver Avisa o locutor, fala que tô solteirinho Divulga o pegador, estuda no contatinho Fala que não quero amor, quero coisa gostosinha As minas fazem filho, que hoje eu vou pegar Eu tava e sou louco, eu tô, fala que tô solteirinho Divulga o pegador, estuda no contatinho Fala que não quero amor, quero coisa gostosinha As minas fazem filho, que hoje eu vou pegar tudinho Eu falei mais uma vez! Sim! Jo blow! Jo play! Jo play julho dois e dezenove Pra galera turbinar o paredão, papai E chega a gente, briga demais Mas todo mundo já sabe de nós Não é novidade pra mais ninguém A nossa história não vai bem Mas chega, cansei desse povo falar Não aguento, isso tem que mudar A gente não acerta e para de ver Só precisamos ficar bem Mas nossos erros e acertos Qualidades e defeitos Se resumem em amor E é nosso jeito de gostar É nosso jeito de querer Nossas brigas acabam em beijo Mas não separa eu e você É nosso jeito de gostar É nosso jeito de querer E o que falo e comoro Mas não separa eu e você E eu e você Segura a pressão, meu pai Sucesso Mídia digital pra galera E chega a gente, briga demais Todo mundo já sabe de nós Não é novidade pra mais ninguém A nossa história não vai bem Ou chega, cansei desse povo falar Não aguento, isso tem que mudar A gente não acerta e para de ver Só precisamos ficar bem É assim Nossos erros e acertos Qualidades e acertos Qualidades e defeitos Mas se resumem em amor É nosso jeito de gostar É nosso jeito de gostar Nossas brigas acabam em beijo Mas não separa eu e você É nosso jeito de gostar É nosso jeito de querer E o que falo incomoda Mas não separa eu e você E eu e você E o que falo incomoda É nosso jeito de gostar 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 Bora falar de amor Eita coração Sim, vem comigo sim, saca só É nosso jeito de gostar É o que? É o que? O meu coração tá louco pra saber Achei que o que ganhou Você O meu baracada com você Tietê, tietê Isso não é amor É o que? O meu coração tá louco pra saber Achei que o que ganhou Você O meu baracada com você Tietê, tietê, tietê Sucesso O meu amor É o que? O meu coração tá louco pra saber Achei que o que ganhou Você O meu baracada com você Tietê, tietê Isso não é amor É o que? O meu coração tá louco pra saber Achei que o que ganhou Você O meu baracada com você Tietê, tietê O meu baracada com você Minha safona é dona do forró A lotação e a galera tá lotada Na frente dela tem uma estrelha E tem uma madeira de Luiz Gonzaga Tá, 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 tá Me chame com o medonho Tá, tá, tá Me chame com o medonho Tá, tá, tá Me chame com o medonho Arrasa, povo, no forró Seu mamãe Tá, 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 tá Me chame com o medonho Tá, tá, tá Me chame com o medonho Tá, tá, tá Me chame com o medonho Arrasa, povo, no forró Seu mamãe Uuuuh Olha, Claudio, divulgações Essa é a piseira, hein Bora, barracos Solarização Minha safona é dona do forró 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 Tá, 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 me chamem de medonha, a rata do povo não foi rosa da mãe Uh, que é sucesso que faz Lembrei da galera lá do Bom Dia de Goiás, hein Lá do Poço do Sul, Brasilândia, Cicóra, vem com o que você Jovem, 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 Jovem